Meus amigos do YouTube, hoje são 14 de junho de 2020, e ali está o Papa Romeo, Alfa, Índia e Anki vindo de Campinas. E eu não vou mais mexer na luz desta filmagem. Amém. 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 Ali o pessoal é fã de aviação, assim como eu. Modéstia à parte eu estou no ângulo melhor que o deles. Amém. 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 Amém.